Ele se levantou e foi, ou seja, prontidão para fazer o que precisava ser feito. Prontidão para mudar na própria vida o que precisa ser mudado. Deus está falando, a vida está advertindo, os fatos estão gritando nos seus ouvidos que você precisa mudar, que você precisa mudar a rota, que você precisa fazer modificações significativas na sua vida. Aprenda, aprenda essa lição com Filipe, ouça a voz do Senhor de imediato, se levanta, se levante, acorde, levante-se e faça o que você tem que fazer. Mude o que tem que ser mudado na sua própria vida, eu digo para você em nome do Senhor Jesus. E aí querido, esse negócio, ele é extremamente extenso, amplo, muito amplo. O que é que precisa ser mudado na sua vida? Pode ser que seja alguma coisa relacionada a um pecado, uma perversão, pode ser. E esse negócio vai te destruindo, esse negócio vai destruindo a sua vida, vai demolindo a sua comunhão com Deus, vai deteriorando a sua espiritualidade, vai complicando a sua vida familiar. E aí Deus tem te falado, a vida tem te falado, os sinais que tem chegado até você, levanta, muda, acaba com esse negócio, simbolicamente, bata na mesa da vida e diga, eu vou mudar esse negócio na minha vida, em nome de Jesus. Faça como Filipe, se tem algum tipo de transgressão presente na sua vida, irmão, irmã, jovem, adulto, adolescente, se tem algum tipo de coisa que não tenha aprovação de Deus, em nome de Jesus, mude. Pode ser que seja um mau hábito, agora vamos deixar essa classificação um pouco de lado. Pode ser que não seja um pecado, uma transgressão, uma perversão. Mas pode ser que seja uma característica sua, não pensa agora em pecado, os pecados assim mais chamativos, adultério, enfim. Vamos pensar em coisas que são comportamentais e que nem tem essa classificação espiritual, bíblica, cristã, é um pecado. Mas pode ser que sejam coisas que façam parte do seu comportamento, da sua vida e que sejam tremendamente, tremendamente destrutivas, destrutivas. Olha bem pra cá, tem coisa que a gente não define como pecado, entenda bem isso. A gente não define como pecado e é coisa que está destruindo. Com todo cuidado pra que eu não fira a ética, mas a possibilidade de alguém saber de quem eu vou falar, ela é zero. Muitos anos atrás, preste atenção nisso, muitos anos atrás, eu atendia um esposo. Ovelha minha, e no final do expediente, ele saiu direto do seu trabalho, esse detalhe é muito importante. Ele saiu direto do seu trabalho e foi pra casa, melhor dizendo, foi pro gabinete, tinha agendado comigo. Eu digo, pastor, eu preciso falar com você com urgência, com urgência antes de chegar em casa. E eu percebi no dom de vós, na sinceridade dele, que de fato era uma necessidade urgente. E eu recebi no meu gabinete, ele disse o seguinte, você conhece, nós estamos aqui na igreja, gente crente, gente de igreja, gente que tem bíblia na mão. Não estou falando de gente que não conhece valores cristãos. Ele disse, eu estou aqui agora, eu sei que o que eu tenho que fazer, é o que eu vou fazer, eu vou sair daqui, vou pra casa, eu tenho mulher, eu tenho filhos. Mas pastor, eu só vou pra casa, eu só vou pra casa, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu só vou pra minha casa, porque eu tenho um compromisso com os meus filhos, eu tenho um compromisso com a minha esposa, só, só por causa disso. Só por causa de compromisso, porque eu não, eu não suporto mais, está assim, nesse nível, eu não suporto mais conviver com ela. Aí eu perguntei, mas o que que está acontecendo? Aí a gente começa a fazer algumas conjecturas e, e aí irmão, tem alguém, tem uma terceira pessoa, tem uma mulher, ou então ela conheceu uma outra pessoa. Pastor, não tem nada, tem nada disso, não tem nada de transgressão, não tem nada de pecaminoso, tem nada disso. Tenho certeza, ela não conheceu ninguém, eu não estou com ninguém, nada, nada disso. Mas pastor, o comportamento dela, a vida dela, a forma como ela age, se comporta dentro de casa, o nível de agressividade, de rispidez, reativa. A forma dela lidar com os nossos filhos, a forma dela lidar comigo, pastor, isso está ficando insuportável. A nossa casa está ficando insuportável. Aí, pela graça de Deus, óbvio, a gente conseguiu conversar com ele, tempos depois, conversando com ela, e a gente vai tratando o casal. Louvado seja o nome do Senhor, a família permanece junta, estão servindo ao Senhor, e muita coisa, muita coisa melhorou na vida daquele casal. Amém? Mas é isso que eu quero falar para você. Não era um pecado. Não tinha uma transgressão. Não tinha um erro moral, uma infidelidade. Tinha nada disso. E outras coisas mais periféricas, mas que são importantes. As finanças estavam indo bem, a casa se mantendo bem, eles com automóvel, um bom padrão de vida. Nada assim mais. Não tinha uma enfermidade. Não tinha, assim, nada mais impactante. O comportamento dela, as posições dela, o coração dela, a atitude interior dela, aquilo estava destruindo a vida familiar dela. Então, é isso que eu quero falar para você. Levanta-te e faz o que tem que ser feito. Muda o que tem que ser mudado na sua vida, em nome de Jesus. Talvez, irmão, talvez, irmã, não se trate de uma perversão, mas talvez algo muito destrutivo, muito ruim, que esteja presente na sua vida, que esteja presente no seu comportamento, e que você precisa mudar. Precisa mudar. Tem que mudar, porque senão vai destruir mais. Aliás, que nós, casais, tenhamos muito cuidado, que nós, famílias, tenhamos muito cuidado, para que a comunicação dentro de casa não esteja se deteriorando. Principalmente, nos dias atuais, a gente está quase que a maior parte do tempo conectado. Aí, uma história diz, né, que marido e mulher estavam deitados na cama, um pouco antes de dormir. Ele no WhatsApp, ela no WhatsApp. E aí, ela fala para o marido assim, bem, preciso falar com você. Ele diz, pois não, manda o WhatsApp. Parece caricatura, mas, fica aqui essa recomendação. Como é que está o seu olhar para os seus filhos? Como é que está a sua comunicação com o seu cônjuge? Como é que está o seu relacionamento com a sua casa? Deixa eu voltar aqui, aquilo que eu estava dizendo para você. Tem a prontidão para mudar o que precisa ser mudado. Irmão, deixa eu fazer um acréscimo. Mudar o que precisa ser mudado com agilidade. Filipe, prontamente, prontamente, se levantou e fez aquilo que o Espírito mandava. Por que é que eu acrescento isso aí com agilidade? Porque todas as vezes, irmãos, eu sou pastor, a igreja toda sabe, eu também tenho a formação na área da psicologia, sou psicólogo formado. Isso que eu vou dizer para você agora é típico, é típico do comportamento humano. Todas as vezes, quase que invariavelmente, quando a gente pensa na necessidade de que alguma coisa na própria vida, significativa, alguma coisa visceral, alguma coisa muito bem cristalizada, estruturada dentro da gente, precisa ser mudada? A nossa tendência é, a gente vai protelando, a gente vai protelando e vai deixando para depois, e para depois, e para depois, e o tempo vai passando, e as semanas vão passando, e a gente não muda o que tem que ser mudado, e os meses vão passando, e a gente não muda o que tem que ser mudado, e os anos vão passando, e a gente não faz a mudança visceral que a gente tem que fazer, a gente não muda porque a gente vai protelando, protelando, vai postergando, postergando, postergando. Somos lentos demais, lentos demais, quando se trata de mudanças na própria vida que precisam ser feitas, lentos demais. Estou falando de comportamento humano, característica geral, somos muito lentos. Pelo menos uma vez, Jesus perdeu um pouco da sua paciência com os discípulos, homens de pouca fé. Jesus já estava com eles, andando com eles, cerca de dois anos, eles vendo os milagres, vendo os sinais de Jesus, e eles ainda não tinham a reação, a resposta que Jesus esperava. Presta bem atenção nisso, irmão. Certamente eu estou falando para pessoas que têm tido sinais de Deus. Deus tem falado, irmão, você tem que mudar, meu filho, você tem que mudar, minha filha, isso está errado, tem que mudar. A vida está te falando, os sinais da vida estão te falando, tem que mudar. E aí você vai protelando, você vai se esquivando, vai deixando para depois, vai deixando para depois. Aprenda essa lição com Felipe, a necessidade de mudar, de tomar providências, de fazer o que tem que ser feito, e fazer com agilidade. Não espere as coisas acontecerem. Hoje de manhã, e volto a citar para você, uma música que nos anos 60, 70, se tornou quase que um hino ideológico. Eu gosto de partes da poesia, e tenho muitas dificuldades, principalmente hoje, com a ideologia que estava por detrás. Principalmente hoje, música de um autor chamado Geraldo Vandré, a música Para Não Dizer Que Não Falei Das Flores. O pessoal aí de 40 anos para mais, 50 anos, começa a se lembrar agora, né? Vamos lá. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, enfim, nas esquinas, nas ruas, campos, construções. Hoje de manhã eu chamei a atenção dessa primeira parte, porque eu e o Jaqueline, a gente quando chegou de viagem, a gente foi caminhar para tentar esconder um pouquinho a tristeza no coração. Nossa segunda filha agora também está fora de casa, é a síndrome do ninho vazio. E aí a gente caminhando, de repente ela começa a chorar, eu também começo a chorar, aí a gente muda a canção. Agora é caminhando e chorando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Mas agora à noite eu quero chamar a atenção sua para o estribilho da canção. Vem, vamos embora, não canta não, tá gente? Não canta não. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vou repetir para você. Até porque a maioria aqui é mais nova. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz as coisas acontecerem. Quem sabe toma as providências necessárias. Quem sabe agiliza. Quem sabe muda o que tem que ser mudado. Quem sabe se levanta e faz o que tem que ser feito. É isso que eu quero falar para você. Que eu vejo em Filipe. Até porque a gente conhece muito crente, muita gente que tem tido sinais de Deus tão evidentes. Só, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. De repente, você não está vendo o anjo falar com você, como Filipe viu. Uma manifestação angelical. Aquela figura típica, natalino, anjo, todo vestido de branco, as asas. Mas talvez o anjo do Senhor esteja se manifestando na sua vida de modos diferentes. Até porque o termo anjo, do grego angelos, significa mensageiro. E Deus usa mensageiros, Deus manda sinais, Deus manda mensagens, Deus manda recados das formas as mais variadas na vida. E quem sabe, Deus esteja mandando recados, Deus esteja manifestando os anjos do céu na sua vida. Deus mandando mensagens, dizendo, mudar, muda isso. Alguns anos atrás eu lia um livro de Philip Yancey, um autor muito lido nos Estados Unidos. E ele mencionava um técnico de futebol americano nos Estados Unidos. Confesso a vocês que eu não me lembro o nome desse técnico, mas essa fala dele me chamou a atenção. Esse técnico disse, diante de uma pergunta, mas o que é que o Senhor faz para que o Senhor sempre seja um campeão? Para que os seus jogadores sempre sejam vencedores? E ele diz, eu peço para que eles façam o que eles não querem fazer, para alcançarem o que eles querem alcançar. Você pode ler comigo essa frase? Eu peço para que eles façam o que não querem fazer, para alcançarem o que querem alcançar. Você precisa se levantar e fazer coisas que você não quer fazer. Que o seu desejo espontâneo não pede para você fazer. Que o seu ímpeto natural não diz para você fazer, mas você tem que se levantar e fazer para que você alcance aquilo que você precisa alcançar. Eu digo isso para você em nome do Senhor Jesus.